Esta oportunidade, ela é direcionada para você. Você, exatamente para você. Ela não vai deixar você rico. Ela não vai deixar você rica. Ela não vai fazer com que você ganhe dinheiro imediatamente. Apenas pelo cadastro, você vai ganhar 5 dólares garantidos. Pela cotação de hoje, dá quase 28 reais. Eu tenho apresentado corriqueiramente oportunidades de pesquisas online. Dá uma olhada. As pessoas que realmente entendem a proposta direcionada para sites de pesquisa ou aplicativos estão ganhando dinheiro de verdade. E eu vou provar para vocês. Rodrigão, bom dia. Peguei a deixa do vídeo. Eu postei um vídeo sobre a plataforma Pinion na quarta-feira passada. E no dia seguinte, o cara me fala que a Pinion colocou dentro do perfil dele 4 missões de 12 reais cada. Se você for bom de matemática, 12 vezes 4 dá 48 reais. Se você pegar aqui 48 reais mais 27 reais, vamos arredondar para 30. Eu não sei qual que é a sua peleja, eu não sei qual que é a sua necessidade financeira. Eu não sei se 78 reais, dada a situação atual, iria significar alguma coisa para você ou para a sua família. Muitas pessoas não estão entendendo o conceito de ganhar dinheiro online e estão deixando dinheiro na mesa. Hoje nós iremos trabalhar com a plataforma Server Prom. Hoje, neste vídeo, eu vou dar o meu melhor e vou fazer com que você aprenda a ganhar dinheiro na internet de forma honesta e de forma comprovada. Não seja individualista. Se inscreva no canal. O conteúdo aqui é de extremo valor. O meu canal, ele está tendo poucos inscritos. E eu sou um dos únicos canais no YouTube que tem comprovantes de pagamentos de 100% das oportunidades apresentadas aqui. Eu vou ficar muito agradecido com a sua colaboração. Eu cliquei em uma pesquisa aqui dentro. Olha a quantidade de centavos de dólares. Centavos de dólares em uma escala grande. 10 pesquisas, 20 pesquisas, 30 pesquisas na semana. 1 dólar ponto 80. Se você for uma pessoa empenhada em entender que o ganhar dinheiro online significa estar presente dentro dessas plataformas. 365 dias ao ano. Você pode pegar aqui 1.80 vezes 30. Dá 54 dólares. Se você pegar aqui 54 dólares, você vai ganhar quase 300 reais em um mês. Olha a quantidade de pesquisa. 5 minutos você vai ganhar um dólar. 5 reais. Mais 5 reais do preenchimento do seu cadastro. E você não leva nem 3 minutos para ganhar 5 dólares. E 5 minutos para ganhar mais 5. Aí você pega 11 reais agora. 10 reais depois. No final do dia. Não precisa nem ser em 30 dias. Você vai ganhar mais de 200 reais por dia dentro da sua casa. Algo que me chama a atenção, que eu falo em todos os meus vídeos, é o poder da duplicação. Aqui você pode convidar os seus amigos e você vai receber 10% da produção. Rodrigo, mas eu não tenho muitas pessoas para indicar. O que você pode me aconselhar? Quem quer duplicar a ideia, você precisa entender de guerrilhas de técnicas de vendas. No meu blog, o link está na descrição desse vídeo, eu disponibilizo para vocês 357 gatilhos mentais para chamar a atenção das pessoas. Você não pode oferecer uma proposta para outras pessoas com a mente que você tem agora. Se você não sabe ganhar dinheiro na internet, como que você quer apresentar uma proposta para outra pessoa? Eu criei quase 400 métodos gratuitos para você. Está aqui, 357 modelos de headline para você copiar. E além de tudo isso, eu apresento os principais fóruns internacionais, onde as pessoas ao redor do mundo estão procurando oportunidades para ganhar a casa dos centavos. A situação atual não está ruim somente para o Brasil, é a nível global. Quando uma pessoa se deparar com um ganho de quase 2 dólares, meu amigo, a pessoa vai dar pulo de alegria dentro desse primeiro fórum. Fórum de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro online, com apenas um fórum. Este é onde está a seta vermelha. Você tem mais de 7 mil tópicos. E para cada tópico, tem mais de 50 mil pessoas sendo participativas. Olha a quantidade de mensagens, não é de 20 mil mensagens. De pessoas à procura de oportunidades iguais a esta. Não é insano? E se você pegar o segundo fórum, é o programa de afiliados. Aqui está o seu link de afiliados. Olha a quantidade de oportunidade que vocês têm dentro da sua casa. Mas vocês ficam teimando. Eu quero um link para baixar aplicativo. Tudo bem, aplicativo dá dinheiro, mas quando você entende que o verdadeiro dinheiro da internet está em fazer com que as pessoas trabalhem para você, você vai ficar preso na mesmice. Você pode responder essas pesquisas aqui? Claro que você pode. Você pode ganhar 65 centavos de cente? Você pode. Só que a grande sacada é duplicar. O cadastro aqui, ele é extremamente simples. Você coloca o seu e-mail, você clica aqui, coloca uma senha. Você vai copiar essa imagem aqui, aqui dentro. Clicou no concordo, cadastro. Pronto. Bum. Já era. Começou a ganhar dinheiro de verdade. Olha a quantidade de pessoas que têm acessado esta plataforma atrás de ganhos nas casas dos centavos. Quase 400 mil pessoas atrás de casa dos centavos. 29% de 400 mil pessoas é no Brasil. Você vai ganhar dinheiro pelo PayPal, é só você explorar todos esses menus. Eu vou deixar a estrutura pronta para você. Você não vai apresentar essa proposta de qualquer maneira. Olha a estrutura que eu tenho aqui dentro da minha casa. Imagine se você, conhecendo esta oportunidade pela primeira vez, e se deparasse com esta estrutura. Eu duvido se você não iria clicar para conhecer. Mesmo se for por curiosidade, você ia clicar. Imagine numa escala global. Dentro de um fórum, você tem várias categorias. E você não tem somente um fórum. Você tem outro fórum. Webmaster. Você tem mais um fórum. Você pode trabalhar com grupos fechados no Facebook internacional. Você pode entrar dentro do YouTube e procurar por oportunidades, por vídeos, até mesmo nacionais. É só aqui. Olha a quantidade de vídeos por dia. Os YouTubers inserem mais de 50 mil vídeos relacionados a dinheiro. E você vai falar que você fez apenas um único dia e não conseguiu. Eu sou um cara chato para ensinar. Eu falo para vocês que vocês precisam estar dentro dessas plataformas 365 dias ao ano. Não adianta fazer isso uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Isso é feito 12 meses ao ano. É por isso que eu tenho resultado. Vocês entenderam? E é por isso que as outras pessoas têm resultado. Está aqui. Isso aqui foi um print do meu celular que eu gravei. Está aqui. Está tudo certinho aqui. Basta você do outro lado fazer acontecer. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau.